Fala nação Azulina, sejam bem-vindos! Vamos para mais notícias do Clube do Remo. Aproveita pra se inscrever e deixar o seu like, pois assim você não perde nenhum vídeo. Menino torcedor se emociona com o elenco do Clube do Remo. O pequeno Júlio, que há duas semanas encantou o governador Elder Babalho, foi convidado pela diretoria do Clube do Remo para visitar o Estádio Baenão e conhecer os jogadores do Leão Azul. Um jovem fã de futebol ficou extremamente emocionado ao se encontrar com os jogadores do Clube do Remo no Estádio Baenão. O encontro ocorreu durante a preparação da equipe para a continuação do Campeonato Paraense 2023. O garoto, chamado Júlio, foi convidado pela diretoria do clube para visitar a equipe e realizar seu sonho de conhecer os jogadores de seu time do coração. O momento foi registrado pela assessoria de imprensa do Remo e compartilhado nas redes sociais do clube. Há algumas semanas, Júlio chamou a atenção do governador Elder Babalho ao aparecer vestindo uma camisa do Remo em uma escola durante a visita do governador. A interação entre o jovem fã e o governador viralizou nas redes sociais, e isso chamou a atenção da diretoria do clube, que decidiu convidá-lo para conhecer a equipe. É aí, torcedor, o que acharam? Na sua opinião, o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco?